e Renato vamos falar assim você já falou algumas vezes em outros podcasts sobre o que você acha que vem no futuro a gente já falou aqui de Drex, de CBDC tem alguns países que estão indo para trás, aqui no Brasil está todo vapor me parece desde 2020 ficou escancarado mas as coisas parecem estar mudando nos bastidores um tempo inteiro, mas me parece a melhor leitura que eu consigo fazer do cenário global é que a galera que controla o sistema atual quer se manter o poder a todo custo está vendo que o sistema vai colapsar, não tem como postergar o sistema Fiat por muito mais tempo vai vir um crash global aí vem a necessidade do reset, mas o plano dos caras me parece ser implementar o sistema de crédito social chinês controle absoluto do ir e vir da população, do comportamento do consumo de tudo com CBDC e crédito social qual é a chance a probabilidade de sucesso dessa porra? porque a gente vê, acompanha nos Estados Unidos já está falando o Trump ontem anteontem falou lá que nunca vai ter CBDC se ele ganhar ele estava a todo vapor falando de CBDC hoje em dia só os países de terceiro mundo atrasado que nem o Brasil ainda está avançando nisso eu fui na blockchain Rio na quarta-feira passada evento mais shitcoin do Brasil e aí estava lá o RCN o Campus Neto falando de Pix e Drex e a galera aplaudindo mas você acha que tem chance de ser bem sucedido isso? as chances altas? ou você acha que os caras estão só desesperados e o futuro será livre? não, quem vai ter CBDC vai ter essa chance plena com certeza vai ter agora os Estados Unidos é o último país a acabar com moeda física por causa do como é que chama? dilema de Trifin tem muito mais dólares tem muito mais vezes dólares físicos fora dos Estados Unidos que é dentro dos Estados Unidos se os Estados Unidos acabar com o dólar físico ele vai estar renunciando a bilhões de pessoas em países da África da Ásia porra, dizem que tem estimativas que na Argentina tem mais dólar físico que nos Estados Unidos essas pessoas estão financiando de graça o governo americano não é isso? sim tem bilhões de pessoas que tem dólar nem que seja 5, 10, 50 dólares guardado em algum lugar se o cara der um prazo de um ano pra depositar isso essa galera vai vender essa porra não é? o Brasil alguém tem dólar guardado no exterior ninguém tem porra é só os próprios escravos que usam real pro Brasil pra Rússia pra todos esses países vale a pena acabar com o dinheiro físico pra aumentar o controle dos escravos pros Estados Unidos não porque a maioria das pessoas que usa dólar não são escravos deles e vai perder o controle sobre essas pessoas e o valor que essas pessoas financiam o governo rodando o dólar mas os Estados Unidos tradicionalmente sempre foi um exportador de inflação agora o petrodólar morrendo essa parada tá com os dias contados também mas o dólar pode ser a última moeda a viver se eles fizerem com o bitcoin o que eles fizeram com o ouro em 33 se eles comprarem todo o ouro todo o bitcoin que é uma história corporativa o que? se ou quando? é quando essas conversas de reserva até os valores os caras já sabem o valor do bitcoin o threshold que tem que bater pra valer a pena pra ser equivalente aos 19% do ouro que ele tem no mundo eles querem ter mais bitcoin do que tem de ouro proporcionalmente tem que ser mais do que 19% de todos os bitcoins mais de 4 milhões de bitcoins que é o valor que foi mencionado lá pelo Robert eles já sabem inclusive como vai se chamar isso e tudo mais agora se eles vão lastrear o dólar nisso ou se eles vão vender isso pra financiar o dólar eu não sei agora se eles se o governo americano de um atacado quando você fala eles você tá se referindo ao deep state black rock qual chove essa galera o governo americano a black rock vai ser neutra em relação a isso porque a black rock a black rock não tem bitcoin ela administra bitcoin de terceiros inclusive a demanda por ETF depois em dólar vai ser maior do que antes não é isso se quem tinha bitcoin ganhou um dinheirão e aí teve um evento que aconteceu com o valor do dólar o que aconteceu com a contagem de votos de lula biden e maduro que de repente tem aquela linha pra cima gráfico smart matica então você tá perdendo de repente e multiplica por 10 o cara tem um evento desse vai ter mais ou menos gente que vai querer ter ETF de bitcoin depois pois é acho que black rock e pra isso acontecer os caras precisam criminalizar a autocustódia certo? eles vão ter que passar uma ordem executiva 6102 e falar entrega esses bitcoins não, não basta pegar o que tiver na corretora todos os bitcoins de empresa todos os bitcoins depositados em corretora e todos os bitcoins em ETF pra eles já tá maravilhoso eles já vão ter mais bitcoin do que tem de ouro proibir autocustódia e ir atrás dos caras dá dor de cabeça não é isso? então, mas aí é diferente do que o Roosevelt fez lá em 33 ele meio que proibiu literalmente proibiu ele não precisa fazer isso ele não precisa fazer isso fora que a autocustódia não dá 5% dos bitcoins nos Estados Unidos vai ser um trabalho da zorra que eles vão conseguir abatar esses caras pra fora do país vão perder a cérebro e empreendedor se o cara fizer isso não é vantagem o otário o cara que não tem formação o cara que não compra o nome do treinamento o cara que não compra o batismo bitcoin que não compra esse treinamento que você tá vendendo aí o cara que não faz autocustódia vai ser o cara que vai receber o que ele pediu ele não queria a quantidade aumentada de Fiat ele vai receber a quantidade de Fiat dele que é Tommy Tommy, 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 Tommy eu conheço o cara que literalmente o cara do mercado financeiro tem bitcoin pra cacete aí saíram os ETFs americanos ele trocou todos os bitcoins autocustódia dele por ETF porque é mais prático ele não queria cuidar das chaves fora você pagar uma taxa sobre seu patrimônio inteiro anual você tá doido, véi hein você vai pagar pra ser só domizado antes ele alugasse essa porra não aluga até na Finex aluga bitcoin alugava porque ele tirava 2, 3% ao ano já que é pra ficar na mão de alguém pelo menos se fosse remunerado esse aí tá pagando pra ser só domizado se fosse pra ser só domizado pelo menos ele cobrasse antes que ele tava falando a diferença da puta e da vadia pelo menos ele cobrasse acho que tem alguma coisa acho que tem alguma carta na mão que os caras vão lançar aí pra incentivar o público mais ou menos leigo a abrir mão da autocustódia do tipo seus ETFs de bitcoin vão ser lastro em operações financeiras aqui no meu banco não, lá tem isenção nos Estados Unidos tem vários tipos de fundos isentos que podem comprar ETF IRA como é o nome 401k você pode comprar ETF através desse negócio que é isento existe isenção existe vantagem tributária residente nos Estados Unidos manter o bitcoin nisso do que em autocustódia tá vamos ler uns comentários aqui da galera olha aqui o Alan Reicher abraço Alan que uma Lord Reicher que escreveu o prefácio da terceira edição agora a primeira edição foi Mika a segunda edição foi Guilherme Bandeira o doutor Guilherme e agora foi Alan Reicher que escreveu o prefácio da terceira edição do Red Pill esse que é magnata sexta-feira aqui no canal a gente conversou também uma hora e meia aqui deixou a galera em choque falando que classe média alta no Brasil no passado só voava de executiva aí a galera falou porra esse cara o cara tá rico demais ele é uma classe média alta não voa de executiva enfim foi engraçado o começo foi legal rapaz a galera não tá querendo pagar 30 reais a mais da cadeira estendida hoje em dia tá foda ó o Beatrice perguntou se você vai sortear um BTC perguntou se pra mim também mas eu não vou sortear nada não tô sorteando aqui só distribuindo conhecimento a gente tá dando de graça uma informação importante que você vai conseguir comprar Bitcoin agora com Fiat daqui a na próxima década não sei quando só 400 mil reais agora 380 deu uma quedinha né agora se agora se você se você de fato quiser adquirir Bitcoin daqui na próxima década você vai ter que derramar sangue você vai ter que derramar sangue de mulher de vagina tipo entregando sua filha ou de homem derramando seu sangue ou sangue de alguém porque os serviços sendo pagos em Bitcoin eles vão continuar existindo né agora agora você comprar Bitcoin com Fiat vai ser muito difícil vai ter produtos serviços vão ter lugares que vão ter países que o Bitcoin vai ser utilizado como hoje é o dólar né que não tem banco central e adota dólar como moeda como é o Salvador mas assim como existem só existem paraísos fiscais porque existem infernos fiscais só existe paraíso regulatório porque existe inferno regulatório e quanto menor o país maior o estímulo dele ser um paraíso e quanto maior o país maior o estímulo do seu inferno é muito mais provável que o Paraguai, Uruguai o Panamá e o Salvador se tornem paraísos do que o Brasil né que é um país gigantesco continental e com valores instituições altamente comprometidas e aparelhadas por forças sectárias comunistas não é isso? Sem dúvida e eu acho que isso já está está na mesa essas cartas há algum tempo para quem já já entendeu o Bitcoin já entendeu o cenário já o político já está se movendo para pular fora desse barco aqui que está afundando é isso uma coisa que eu sempre falo é da tese do indivíduo soberano que é muito importante a gente se livrar das amarras que prendem a gente aqui o primeiro episódio do podcast se não me engano eu fiz uma live com o Dr. Caleb e o segundo episódio foi com o Marco Batalha falando de teoria das cinco bandeiras porque isso é crucial mas as pessoas precisam entender que Bitcoin ele protege seu patrimônio você precisa se proteger fisicamente a sua família fisicamente não adianta só você ter 200 Bitcoins em alto custódio na sua gaveta e ficar suscetível a ataque de furadeira no joelho ou não ter para onde correr num evento de fechar fronteira qualquer coisa do tipo além disso você precisa proteger a sua renda então se você está acumulando Bitcoin mas você faz um trabalho burocrático que o chat GPT vai exterminar no futuro ou se você é um funcionário público que teoricamente tem uma certa segurança de emprego mas a hora que a água bater na bunda e a gente começar a quebrar não vai sobrar dinheiro para cair na tua conta todo mês está na hora de pensar em como você pode inovar e a internet está aí com infinitas possibilidades para você pensar em outras formas de ganhar dinheiro e agregar valor porque no futuro quando não estiver dando mais para trocar o seu fiat por Bitcoin você precisa oferecer alguma coisa de valor para a sociedade para que as pessoas te entreguem Bitcoin pois é e aí Obrigado.